E manda boi, manda boi Usar tênis, bermuda, dizem cinto sem fivela Mas quando penso em vaquejada e derruba a boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e não quero outra Aperto a luva, entro na pista, se eu não moldo o capa louca Manda boi, manda boi Abra a porteira e solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa, o meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira e solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa, o meu cavalo é testado Confunda não, meu padrão Aqui é tão roxa É pra balançar, é diferente Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão A garabota e a espora e também minha cela Usar tênis, bermuda, dizem cinto sem fivela Mas quando penso em vaquejada e derruba a boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e não quero outra Aperto a luva, entro na pista, aciono o modo cavalo Manda boi, manda boi Abra a porteira e solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa, o meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira e solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa, o meu cavalo é testado É pra balançar Joga na pressão, cai, cai, segura assim Manda boi, manda boi Abra a porteira e solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa, o meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira e solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa, o meu cavalo é testado Eita pressão, menino, segura!